Deputados americanos apresentam projeto de lei para que os militares brasileiros sejam sancionados caso interfiram nas eleições de outubro. Vejamos alguns detalhes deste projeto e como isso aconteceria. Uma proposta de emenda apresentada pelo deputado federal americano Tom Malinowski, de Nova Jersey, na última terça-feira e apoiado por outros cinco deputados democratas, a lei que autoriza o Orçamento de Defesa americano para o ano de 2023, estipula que, após as eleições presidenciais brasileiras, o Departamento de Estado norte-americano terá 30 dias para apresentar um relatório ao Congresso sobre as ações tomadas pelas Forças Armadas brasileiras durante o pleito. E os cinco critérios para a investigação seriam os seguintes. 1. Se as Forças Armadas interferiram, impediram ou obstruíram a votação, operações de contagem ou operações eleitorais por autoridades eleitorais independentes. 2. Se as Forças Armadas manipularam, procuraram manipular ou cancelaram os resultados das eleições. 3. Se as Forças Armadas envolveram-se em esforços coordenados de informação ou comunicação para minar a fé popular e a confiança em autoridades eleitorais independentes, ou questionaram a validade dos resultados eleitorais. 4. Se as Forças Armadas usaram mídias sociais ou outros sistemas de comunicação de massa, incluindo aplicativos de mensagem móveis, para tentar influenciar opiniões generalizadas sobre a validade dos resultados eleitorais, ou com relação à conveniência de qualquer resultado específico. 5. Se as Forças Armadas encorajaram, incitaram ou facilitaram atividades ou rebeliões em relação aos processos eleitorais, apurações eleitorais ou resultados eleitorais, antes e depois das eleições presidenciais. 6. E caso alguns desses pontos sejam constatados, o Brasil poderia ser enquadrado na Seção 7008, que prevê o fim da assistência de segurança dos Estados Unidos a países em que haja golpe de Estado ou ataques de militares à democracia, o que poderia colocar em risco a condição do Brasil de aliado a Estre-OTAM, obtida em 2019. 7. Neste ponto, é importante relembrar que esta posição faz do Brasil um parceiro militar preferencial com acesso facilitado à compra de equipamento militar, sendo alguns a preço de custo, além de promover a cooperação para treinamento e pesquisas de novas tecnologias. 7. No entanto, assim como o orçamento de defesa, a proposta precisa ser aprovada pelo Congresso até outubro, quando começa o ano fiscal nos Estados Unidos, para que esta tenha validade legal. E a isso se somam outros alertas já feitos pela Casa Branca, contra as ressalvas que membros do governo Bolsonaro levantaram contra o sistema eleitoral brasileiro, sendo que o tema foi discutido até mesmo no encontro entre os presidentes de ambos os países, cujos comentários finais do governo americano sobre o tema afirmam que estes acreditam no sistema eleitoral brasileiro. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final, se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho